Atenção vocês que são amantes do universo geek da cultura nerd, Arapiraca vai sediar, será palco, cenário neste fim de semana, neste domingo, dia 15 de maio, no Lago da Perucaba, do primeiro festival Cultura Nerd do Agreste. Uma promoção aqui da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude. Eu estou aqui, estou aqui ao lado de dois representantes dessa secretaria, e eles vão detalhar como é que vai ser realizado este evento. Vocês, então, prestem atenção. Você que é fã, você que é gay, ligado, enfim, nesse universo dos jogos eletrônicos, da cultura nerd, deixa eu ver aqui, do RPG também está incluído. Vocês vão ficar por dentro agora de todos os detalhes sobre esse Festival de Cultura Nerd. Um evento muito importante, Arapiraca, entrando nesse universo também da cultura nerd e prestigiando quem é fã, quem gosta desse mundo. Isso, uma boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Isso, com uma alegria imensa que a gente, da Secretaria de Cultura, vem anunciar a todos esse festival, esse grande Festival de Cultura Nerd. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Arapiraca, Secretaria de Cultura, junto com a Associação Alagoana de Cultura Nerd e o Governo do Estado. A gente, de início, quando o secretário Hélio de Magalhães recebeu essa proposta, a gente ficou deslumbrado. É uma cultura nova que já existe há muito tempo, mas não é conhecida, não é tão conhecida quanto outras culturas no nosso município. Porque, assim, a gente é mais ligado na cultura popular, música, esse universo aqui. E o universo nerd está chegando agora com tudo, com força, não só em Arapiraca, em Alagoas, como no Brasil também. E a gente, de início, viu que seria um desafio, mas um desafio que está empolgando a todo mundo. Porque, assim, é muito aceito, esse universo nerd está sendo muito aceito. Quando o Hélio levou a proposta para o nosso prefeito, Luciano Barbosa, de início, foi assim, ele disse, Vamos realizar esse festival que a gente tem que abraçar todas as culturas. Mostra que ele está antenado aí, né? Isso, Arapiraca, não é à toa que o slogan Arapiraca é uma cidade para todos. Então, a gente vai realizar esse festival nesse domingo agora, no Lago da Perucaba. Vai ser um evento totalmente gratuito. Vai ser aberto para o público, para todas as idades. É um evento que, pode dizer assim, é mais voltado para os jovens. Mas a gente é jovem sempre, não importa a idade. Quem tiver curiosidade, vai lá e fica por dentro. Isso, vão ter várias coisas. É o dia todo, um dia inteiro de atividades. Além disso, vai ter também uma praça de alimentação. Ninguém se preocupa que vai ter como encher a barriga também lá. Vai ter a praça de alimentação, vai ter a apresentação no palco, vai ter banda. E vai ser um festival diversificado. Vai ser um festival voltado para o nerd, mas voltado para a população toda que quiser conhecer esse universo também, que ainda é um pouco desconhecido para a gente. Para nós, viu? Isso, mas vai ficar... Mas, assim... Para os jovens, não. O adolescente, a criança e o adolescente, para eles vai ser uma festa isso aí. Isso, até a gente mesmo que já assistiu um Dragon Ball, já assistiu um Digimon. Então, isso a gente era nerd sem saber. Hoje em dia, a gente está só redescobrindo isso, sabe? Você era nerd, você gostava disso. Então, isso vai ser muito interessante para todo mundo, para toda a população de Arapiraca. E região, para conhecer o nosso festival, que vai ser lindo. Ok, vou passar agora aqui a palavra para o José Wilson, apresentando novamente o superintendente do Lazeiro Juventil. José Wilson, a partir de que horas, no domingo, agora é dia 15, lá no Lago da Perucaba? Lago da Perucaba, domingo, dia 15, a partir das 9 horas da manhã, o evento será longo, será intenso, será brilhante, até as 22 horas. Teremos vários torneios, torneios de K-pop, torneios de RPG, torneios de party, de Free Fire, torneios, teremos lá várias atrações, o pessoal vai poder jogar videogame, o pessoal vai poder dançar, vai poder brincar, vai poder tirar foto. Teremos várias pessoas vestidas com cosplay, com o seu super-herói favorito. Então, é uma coisa que nunca se teve em Arapiraca, mas que será fantástica. E, assim, como é que está a logística disso? O Damião falou um pouco da questão da estrutura, mas detalha mais para a gente, como é que vai se dar isso, assim? Então, como ele falou, o acesso será gratuito, é um evento grandioso no Lago da Perucaba, estamos retornando com as atividades lá no Lago da Perucaba. É no local onde eram realizados os shows aí? Exatamente, no local onde são realizados os grandes shows de Arapiraca, lá no palco central mesmo, acontecerá. E, assim, como ele falou, é gratuito, e, assim, não é só para quem é fã não, quem quiser conhecer também vai lá, que vai ser bem recebido. Exatamente, exatamente. Todo o público está convidado, não só o jovem, não só a juventude, a família, a criança, todo mundo vai se divertir bastante. Então, a programação tem início às 9 da manhã e até às 10 da noite vai ter atividade. Isso, exatamente. Às 10 da noite o encerramento será com uma banda, uma banda, é a fita cassete, não é novidade, é uma banda de Alagoas, muito famosa, bem conhecida, muito boa, por sinal. Ok, está aí, então, feito o convite aqui pelo José Wilson, também pelo Damião, né? São representantes aqui da Secretaria Municipal de Cultura Lazer, juventude que tem à frente o Wellington Magalhães como secretário, promovendo esse evento muito importante, colocando Arapiraca no cenário do mundo nerd também, por que não? Com esse primeiro Festival da Cultura Nerd, repetindo o serviço, vai Damião, fecha aí. Dia 15 agora. Todo mundo convidado, o Lago da Perucaba, de 9 da manhã à 10 da noite. Vai ser uma festa linda para todo mundo. É isso aí, muito obrigado, Wilson, muito obrigado, José Wilson, Damião, e eles aguardam vocês lá. E os participantes também, né? As atrações são muitas, então, apareçam que vai ser interessante. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho